Música São músicos extremamente competentes, grandes artistas, alguns, apesar de jovens, já são muito maduros, têm suas próprias ideias, sua personalidade, e você contou a pulsação, vai embora e todo mundo segue. Música O Bissam Blass é uma Big Band de alta definição em estilo e harmonia. Música 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 A nossa música tem um pouco do jazz americano, porque ele faz parte do nosso cotidiano musical. Ela tem elementos da música africana muito forte, que foram as civilizações africanas que trouxeram grande parte do que nós temos de legado na nossa cultura popular hoje. Temos elementos da música erudita, temos elementos da música contemporânea, da música clássica com a música romântica, com a música contemporânea. Então, aos poucos, a gente vai criando com os nossos álbuns esse grande mosaico da música brasileira. Música 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 Você ouve uma música que foi inspirada sobre um poema de um poeta dinamarquês que foi uma encomenda, ela se chama Mas eu não sou Hamlet, porque o autor, ele escreveu no poema se eu fosse Hamlet, eu faria isso, se eu fosse Hamlet, eu faria aquilo, eu faria aquilo outro. Então, a música diz, mas eu não sou Hamlet, então eu faço outras coisas, eu faço as coisas do Brasil. Então, existe um, o samba está muito forte nessa música, assim como outros elementos da música afro-brasileira. Música 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 Amém. 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 Ele já passou por várias formações e é um dos mestres da nossa música. O talento e a versatilidade de Roberto Sion sempre abriram caminhos e as cabeças mais jovens do Brasil. Pode falar, professor. As big bands nasceram da influência pós-guerra, da Segunda Guerra, né? Então, nasceu Severino Araújo e a sua orquestra, a Tabajara, que existe até hoje. Aqui em São Paulo, as orquestras, big bands de televisões, como Luiz Arruda Paz, o maestro Silvio Mazuca, que fez tantos bailes de tantas gerações de formatura. Então, essa tradição já existia com os pequenos combos que trabalhavam nas boates também, que geralmente era um quarteto ou um quinteto. Então, isso não é novo. O que existe de bacana é que as big bands hoje, como a do trabalho do Magno, viajam para fora, mostram a nossa música, fazem concertos onde as pessoas que estão ouvindo estão sentadas como num concerto. E, antigamente, essas orquestras, big bands, tocavam 99% do tempo dentro daquela tradição dos bailes que eu falei. Eles tocavam para se dançar. Quem apreciava como eu, que estava começando, às vezes eu gostava de dançar, tirar as meninas para dançar, tomava umas tábuas e tal, mas às vezes dava certo. Mas, às vezes, eu parava de dançar e eu e meus amigos músicos ficávamos embaixo dos palcos ali, dos bailes, assistindo, escutando orquestra. Então, a diferença é essa. Nessa nova geração, eles já fazem material e existe um público pequeno, mas existe para se ouvir a big band e se ouvir o combo. Mas os dois, desde os anos 40 para cá, sempre existiram. A unidade se faz pelo líder compor as músicas, né? E tem um contraste interessante, que é uma composição muito legal do Rubinho, que é o trompetista, que se chama Safari. Então, a gente pode, se vocês prestarem atenção, embora seja um pouco difícil, pode notar um pouco a diferença da individualidade. Na hora que ele escreve o arranjo, soa um pouco diferente do estilo do Magno. E o estilo do Magno é um estilo, como um baterista, um estilo muito rítmico. Vocês vão ver muitos diálogos rítmicos. Ele não, vamos dizer, segue um caminho de um pensamento de acordes muito complexo. A coisa vai caminhando em cima da linguagem rítmica, embora tenha todos os elementos naturais. E aí Música 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 procuramos trazer os elementos da cultura brasileira com a qualidade técnica dos músicos que interpretam, buscando a qualidade harmônica, a qualidade rítmica. Os nossos discos são rigorosamente tratados, o áudio dos nossos discos é rigorosamente tratado para que ele possa transpassar aos ouvintes a maior realidade possível da música. Todos eles foram gravados ao vivo, com público ou sem público. A música se autocomanda. Eu acho que é importante a gente sempre se lembrar de que não há nenhum artista maior que a arte. Nós temos que prestar nossas homenagens a ela. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.